E aí, galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TechSmart. No vídeo de hoje, a gente vai trazer um gameplay aqui no Poco F3. Esse smartphone aqui já tem mais de dois anos que eu tenho esse carinha aqui. E hoje, a gente vai jogar duas partidas ranqueadas quad, uma em bermuda e outra em purgatório, com o gráfico tudo no máximo, tudo que você tem direito. Será que ainda vale a pena comprar o Poco F3 em 2023? A gente vai ver nesse vídeo um pouco do desempenho, como é que está a sua sensibilidade depois de dois anos. Então, vambora, o vídeo já está muito brabo. Se você gosta desse estilo de vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal se você for novo, ativa o sininho das notificações, porque aqui tem muito conteúdo de tecnologia, gameplay, vlog e muito mais. Então, vambora, que o vídeo de hoje vai estar muito brabo com o Poco F3. Boa, roubou a mão. Vamos ver aqui. Oi? A gente já vai fazendo aquela boa, né, mano? Vamos outro. Pegar esse K, porque com esse K eu sou melhor. Double kill. Boa, double kill. Só com o Poco F3, cara. Eu já estava com muito tempo que eu não jogo com esse carinha. Tem dois anos que eu uso esse Poco F3 aqui, mano. Mais de dois anos, na verdade. E o desempenho dele, ainda assim, é muito bom. Vamos nessa. Olha só como é que está o desempenho aqui do Poco F3. Ah, o desempenho dele é sensacional, mano. Não tenho nada do que reclamar desse smartphone. Eu já vou ficar aqui para abrir logo o barracão. Olha só. Não é, Fih. Quem não sabe fazer a boa, hein? Não é, Fih. Não é, Fih. Pera aí, amigão. Para você ver. Vai tomar. O cara caiu. O cara caiu, amigão, vai. O cara caiu, amigão, vai. O cara caiu, amigão, vai. Toma aí, mano. Tu vira que coisa que eu não vou fazer a boa, que eu vou salvar todo mundo. Deixa eu dar um recuadinho aqui, mano. Finalizei. Relaxa, pai. Tô vendo outro cara vindo aqui, mano. Na minha esquerda aqui, ó. Se aparecer, vai tomar, hein? Na verdade, é um squad, mano. Sai daqui do raio de ação desses caras. Vamos salvar aqui a galera. A gente já vai voltar pra lá. Isso aí. Vamos, já vou voltar lá. E aqui o Poco F3 tá com desempenho muito bom, sensibilidade muito boa. A gente tem o Snapdragon 870, com a GPU gráfica Adreno 650, 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno. Ainda assim, é um aparelho sensacional, mano. Eu vou ruxar, porque tem galera boa ali, hein? Dá pra gente fazer bastante kill, velho. Então, vamos. Eu vou ruxar, né, mano? Não tem ninguém aqui, não. Cara, eu só queria uma Mac 10 ou um MP5 III, mano. Porque com o MP5 desse jeito aqui, não vai dar pra fazer muita coisa, não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vou ficar aqui no gás um pouquinho. Vamos aí, mano. O cara tava só aqui focadão, miradão. De boas, pensando que ninguém nem ia... E aí, mano, beleza? Ah, velho. É aquela coisa. Quem tem mais senso, leva. Quem tem mais senso, leva, amigão. Tem um squad todinho aqui na frente. Relaxa. 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 Vamos pegar aqui o lançador ali, pai. Tu botou? Cadê? Cadê o lançador, mano? Ah, eu vou a pevete mesmo. Acho que vai dar bom aqui, velho. Mentira. Já me deu um combustível a mais. Vamos. Cara, se eu conseguir chegar ali, vai dar muito bom, velho. Consegui. Consegui chegar aqui. Isso é sensacional. Cara, cara. Poco F3 está muito bom ainda, mano. Poco F3 está muito bom ainda, mano. Na moral. Muito bom mesmo. Esse smartphone incrível, hein? Não vou ter pressa para salvar ninguém, mano. Não vou ter pressa para salvar ninguém, não, mano. 10 vivos. Tem que correr mesmo, mano. Agora eu vou salvar aqui a galera do meu time. Dá um kit. Sem pressa. Só jogando aqui no Poco F3, mano. Dava para mim jogar um gel. Nossa, a missa lá dava, mano. Mas... Estrafando assim para a esquerda não é muito bom, sabe? Oh, mano. Me desculpa. Não, já vou já, filho. Boa. Gavei mais um. Só quero fazer a linha para comer o Poco F3, mano. Estava com saudade de jogar nele. Está aqui o último. Deixa eu ver quantos faltam ainda, mano. Caraca, ainda falta dois, hein? Falta um. Toma. Chega o homem jogando o Poco F3, mano. Caraca, rapaziada. Esse lá ainda é muito bom, mano. Na moral. 13 killzinha daquele jeitão. Será que tem a galera aqui ainda? Ainda tem um lendário ali, mano. Vou botar a cara no meio aí, mano. Olha o que eu vou fazer aqui para ele aqui, ó. Toma. Está bonito aí. Olha aí. Olha aí. Estou só brincando com esse cara. Toma. Cara de carga extra. E, né, Zé? Não. Atira, moço. Ele foi dó aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar essa escada dele aqui também. Vamos lá, mano. Estamos aqui no mapa empurratório com o nosso querido Poco F3. Esperão ver o que eu desencantei. Ele ainda está muito bom. Sensibilidade também está boa. E é porque tem muito tempo que eu não jogo nele, tá? Muito tempo mesmo. Eu devia pegar essa carga extra e jogar só para zoar mesmo. Eu não vou, não. Vou fazer isso. Opa, tem um cara aqui na minha frente, se não me engano. Deixa eu ver se tem outro. Oi, oi. Não, não. Não tem não. Olha, já está com 29 vivos agora. Coisa boa, mano. Bom, quando a partida tem muita gente. É quando tem pouco. Ô, rapaz. Me acalmou. Ah, mano, mentira. O que tem de cara é isso aqui, velho? Coisa linda. Ô, mano. Vou cair lá. Vou cair lá sim, mano. Partidinha boa, mano. Partida boa é assim, ó. Viu aí, minha tropa. Vamos. Não é possível que os caras já saíram daqui, mano. Mano, os caras pegaram tudo. Já era. Já era. Já era pra tudo. Ficou aqui só pra enfrentar o pai, foi? Vou cair lá aqui, dois kits. Agora eu vou jogar só de um. Duvido que eu não vou chegar lá ruxando nesse coração ali, mano. Não, achei. Vou chegar ruxando. Não quero nem saber. Boa, vamos nessa. Vamos embora. Partida boa, mano. E o Poco F3 tá com, né? Só. E a galera só se revivendo aí. Ainda tem 24 vivos. Vai dar pra gente fazer muita kill aqui nessa partida, hein? Vamos, Texel. Sai do meio. Vou juntar lá com o squad, mano. Vou juntar lá com o squad, mano. Não, rapaz. Vou pegar rambão. Bora, Tim. Sai daqui. E vamos, vamos ruxar, mano. Ainda se aberta aqui. Opa. Opa. Boa. Boa. Onde tem que ser usada? Boa. 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 Cadê? Tem mais. Calma. Que nós estamos aqui no finalzinho daquela partidinha, sabe? Aquela partidinha insana. Subir aqui. Já vi a galera passando aqui. Caraca, meu. Aqueles ali são mesmo squad, mano. Naquela hora lá, hein? Saber pra onde é que o vai, moço. Toma. Fala do que é que isso é usada. Mano, o que é que eu tô jogando aqui, velho? Não, não vou soltar aqui minha... Minha Rambão 3, não, mano. Rambão 3. Não vou soltar nada. Minha UMPzinha. Fiz a boa de UMP, mano. O que é que foi isso que nós estamos jogando, velho? Isso aqui é o mesmo squad daquela hora. Deixa eu botar uma cadeirinha aqui pra eles, mano. Mano, muito bom. Farpar, velho. Calmou. Se não, isso nós vamos ver essa partida. Mas já farpei já. Não tô nem aí. Tão, esses lendários. Já vi, ó. Opa. Relaxa. É um squad contra a gente, mano. Relaxa, pai. Tô te ajudando. Relaxa, calma. Calma. Será que a gente vai ganhar, mano? Galera, eu não tô falando muito, não. Porque a partida tá muito insana. Tá desculpando aí. É mesmo pra mostrar o desempenho aqui do Poco F3 pra vocês. Já falei, mano. Isso é lá muito bom. Tô focado aí em não perder esse 2v2, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Ah, mano. Os caras tão em cima, velho. Aquela coisa. Se fechar pra cima, eles ganhados. Se fechar pra baixo, nós ganhamos. E aí? Vai ver, mano. Não. Vai ver, mano. é muito bom, mano. Na moral, essas partidas ficou muito massa com o Poco F3, velho. Galera, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto demais, é nóis. Foram duas partidas muito bravas aí pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Caso tenha interesse em saber a minha sensibilidade, deixe nos comentários que eu posso trazer um vídeo mostrando todas as configurações que eu uso aqui no meu Poco F3. Minha opinião é o seguinte, se vale a pena comprar esse carinha em 2023, eu acho que sim, vale a pena, porém, ele usado, tá bom? O novo hoje em dia não vale, que geralmente é uns R$ 2.000 novo e com R$ 2.000, você já consegue comprar um Poco F5 juntando tipo uns R$ 200 a mais, sabe? Então, o link pra comprar um Poco F5 novo vai estar na descrição do vídeo. Agora sim, se você tá vendo aí um Poco F3 usado, achando aí... Eu vi hoje nos Marketplace por R$ 800, R$ 1.000, R$ 1.200, cara, até R$ 1.300, R$ 1.400, até ali R$ 1.500, dependendo de como tiver o aparelho, é um excelente preço, mano. O Poco F3 é um smartphone muito bom, desempenho incrível, Snapdragon 870, tela AMOLED 120 Hz, a GPU gráfica Adreno 650, esse aqui meu tem 6 GB de memória RAM, então sim, é um aparelho sensacional, e sem contar também que é um aparelho ainda muito lindo, até mesmo para os dias atuais, em 2023. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa o likezão, inscreva-se no canal se você tá curtindo esses vídeos aí. Galera, me desculpem aí, eu não tô postando vídeo todo dia, eu já expliquei pra vocês, é porque eu fui recentemente pai, meu filho tá bem novo, então tá bem corrido, pra mim tá gravando vídeo todo dia, mas logo logo eu volto com a frequência dos vídeos, tá bom? E tamo junto de mais, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos nós, valeu, falou, e até o próximo vídeo, troca, amo todos vocês, fui!